Oi, gente! Tem barbante aí? Então, vamos fazer crochê pra vender? Então, agora que a gente decidiu fazer crochê pra vender, eu vou dar a sugestão de duas coisas que eu acho que vale a pena você fazer pra vender, tá? São coisas bem simples, o mais básico, assim, que eu achei, sem gastar tanto dinheiro, coisas econômicas, e que eu acho que pra começar, você começa, assim, só pra mostrar, sabe, que você faz sem ter trabalho demais, tá? Então, se você escolheu que você quer fazer suplar pra vender, eu recomendo que você faça o suplar, o modelo clássico, tá? É aquele modelo mais básico, o modelo tradicional, que a maioria das pessoas já fizeram ou fazem, tem gente que eu conheço que só faz esse modelo aqui, e não faz outro tipo de modelo pra vender, e não fica sem encomenda. Esse daqui é o de uma encomenda que eu tô fazendo, ó, tá em laranja, e ele é o mais básico de todos, gente, tem 37cm, eu já tenho um passo a passo que eu fiz um pouquinho adaptado pro meu ponto, porque toda vez que eu tentava fazer, ele embabava, aí eu tive que fazer uma adaptaçãozinha bem simples na questão, assim, de quantidade de correntinha, e pra mim deu super certo, e desde o começo que eu, desde quando eu comecei a fazer, eu só faço com essa alteração, porque ele não tem erro, tá vendo? Olha, ele fica retinho de tudo, certo? Então, se você vai começar a fazer suplar, não precisa começar com aqueles trabalhos bem complicados, todo cheio de detalhe, pegando fio dourado, às vezes usando um ponto pipoca, um ponto mais complicadinho, que demora mais, não. Escolhe o modelo simples, começa com o modelo simples, lembra que esse primeiro que você vai fazer, ele é só pra abrir portas, sabe? Pra mostrar, pra você começar a mostrar que você tá fazendo crochê pra vender. Esse modelo aqui, eu chamo ele de modelo pétala, eu coloco o nome dos meus suplás de acordo com a finalização do biquinho. Então, esse biquinho aqui, eu conheço há muitos e muitos anos como bico pétala, porque ele forma uma pétalazinha, tanto quando você faz peças menores, que fica parecendo, assim, uma flor, quanto quando você faz peças maiores, como suplá, tapete, o nome do bico sempre vai ser o mesmo, que é o bico pétala. Assim que eu conheço, por isso eu coloco o nome desse suplá aqui como pétala, porque daí eu já vou saber. Então, a base do suplá tradicional, é o tradicional mesmo, o suplá que todo mundo faz, com o bico ou pétala. Esse aqui é legal de você começar por ele, por quê? Porque com um modelo só, você consegue fazer infinidade de combinações, tá? Você consegue fazer, ele todo, no caso aqui, poderia fazer todo em laranja, com a borda, sei lá, crua. Tem a opção dele todo numa cor só, a opção todo, você faz toda essa base aqui de uma cor e muda só o biquinho. Um que eu vendo muito, gente, bastante mesmo, é esse aqui, ó, que é o cinza com a bordinha rosa, ou o todo rosa com a bordinha cinza. Eu já vendi preto com a bordinha branca, já vendi branco com a bordinha preta, já vendi vermelho com a bordinha branca, branco com a borda vermelha, é o mesmo modelo pra todos. Acontece que de vez em quando, por exemplo, se eu tiver usando um barbante mais fino, eu adapto um pouquinho pra fazer carreiras a mais. Se eu tiver fazendo com um barbante mais grosso, eu utilizo o passo a passo do jeito que tá, e eu deixei o passo a passo dele feito até com 40, 50, acho que 45 centímetros. Porque é só você ir aumentando aqui, seguindo as dicas que eu dei lá no passo a passo, e você vai ter um trabalho sempre retinho, sempre igual, tá? Então, esse aqui é o modelo, se você for fazer suplar, eu aconselho você fazer esse modelo pra começar. Depois que você já estiver fazendo bastante, vendendo bastante, ou feito bastante desse modelo aqui pra tirar bastante foto, aí sim você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer outros modelos, sabe? Pra ir incorporando, já tendo pego algumas encomendas desse daqui. Eu conheço pessoas que só fazem esse modelo, como eu falei, e elas vão alternando, fazem o centro aqui de uma cor e finaliza com outro. Dá pra você fazer aqui umas quatro carreiras, faz em cru, depois faz, por exemplo, rosa claro e finaliza com rosa escuro, sabe? Vai fazendo mesmo um degradê de cores e fica bem legal também. Outra coisa é, seguindo a minha dica lá do começo, é você fazer ele todo em cru, e daí você pode fazer, por exemplo, você faz ele todo cru e finaliza até o final aqui com o biquinho. Aí você vai lá e vai postar várias fotos. Daí, apareceu uma encomenda, você pega e vai ter que comprar o barbante lá, tudo. Com a sobrinha do barbante, você pega, faz um dele todo em cru e usa a sobrinha de barbante só no biquinho. Então, digamos que esse aqui, ó, eu deixo adiantado várias peças em cru dessa base aqui, e daí eu tenho uma sobrinha de barbante rosa, eu faço esse suplá cru com a bordinha rosa. Tem uma sobrinha de barbante verde, eu faço cru com a bordinha verde, e assim eu vou fazendo, montando um kit dele colorido. Aí você vai falar, ah, e se a cliente quiser de outra cor? Aí, gente, pra evitar que você tenha que ficar comprando um monte de barbante, você só desmancha a bordinha aqui e faz na cor que o cliente pediu. Então, se eu tivesse seis bases dessa, adiantadas, e daí a cliente falasse, ah, eu quero, aí eu tiro foto, né, dele todos com a bordinha rosa. Aí a cliente fala, ah, eu queria cru, mas eu queria com a bordinha azul. Você desmancha as bordinhas rosas, guarda esse barbante separadinho, já marcado lá, que dá pra fazer esse modelo aqui, né? Assim, se você pegar uma encomenda dele cru com a bordinha rosa, esses barbantes já estão separados, é só você usar. E daí você pega e coloca que você, aí você vai comprar o barbante azul e vai fazer só a bordinha azul. Agora você vai ter uma sobra de barbante rosa e uma sobra de barbante azul. E assim você vai aumentando a quantidade de barbantes que você tem pras próximas encomendas, entendeu? Você vai utilizar o mesmo modelo pra fazer várias coisas. E assim você vai, cada vez que você pegar uma encomenda desse modelo aqui, você vai conseguir fazer mais rápido. Quanto mais vezes você faz o mesmo modelo de suplá ou de tapete, seja do que for, você vai pegando o jeito e daqui a pouco você tá fazendo sem olhar. Nem precisa contar mais os pontos, já vai no automático, né? Por que que eu consigo fazer o vídeo aqui fazendo crochê e falando com vocês? Porque eu faço tanto desses modelos que é automático, né? Você acertou aqui as 12 primeiros pontos pra iniciar, o resto vai assim rapidinho. Claro que eu confiro, fiquei com alguma dúvida, às vezes tá ficando meio esquisitinho, eu paro pra ver. Eu erro bastante também, tá gente? Todo mundo erra. Você pode ter feito o mesmo trabalho 100 vezes e você ainda vai errar nele, é normal. A gente é ser humano, né? Mas assim, quanto mais você fizer do mesmo modelo, mais rápido você vai fazer, mais prática você vai ter, você já vai saber quanto que você precisa pra fazer esse suplá, as adaptações que dão certo pra você, tá? E assim você vai melhorando a cada vez e aumentando a sua produtividade. Eu aconselho você a fazer esse primeiro modelo, porque eu acho que ele é econômico, ele é rápido e ele é bem prático e, gente, agrada muita gente, é incrível um modelo tão antigo e muita gente compra, muita gente encomenda, né? Você, às vezes, tá lá na dúvida querendo fazer vários e vários modelos e, de repente, você faz esse daqui e você vai ver. Eu tenho uma opção de, eu vou tentar colocar aqui, se não aparecer, paciência, porque eu não consegui, mas como que eu faço pra fazer, pra usar as sobras? Eu cato e faço, digamos que eu fiz ali uma encomenda de seis suplás e sobrou um pouco de barbante que deu pra fazer mais um. Um barbante de um quilo, às vezes, dá pra fazer, por exemplo, sete suplás. Eu faço lá e eu deixo aquele, vamos dizer que é um azul, eu deixo aquele azul de reserva. Aí, eu faço, pego uma encomenda de suplás e o barbante deu pra fazer sete de novo, aí sobrou um. Deixo aquele lá de reserva. E, assim, às vezes, eu monto um kit com seis suplás, um de cada cor e eu consigo vender aquele kit colorido. Muita gente compra um de cada cor, porque muita gente não monta uma mesa completa, mas aí ele vai ter um de cada cor. Mas aí, nesse caso, eu só faço com as cores que eu tenho. Não a pronta entrega, mas, por exemplo, se eu tiver uma sobra desse azul, uma sobra de cinza, uma sobra de rosa o suficiente pra poder montar um kit de seis peças, então eu pego essa encomenda. Não é uma encomenda que eu pego assim, o cliente chega e fala, eu quero um de cada cor e daí eu vou lá na loja e compro lá seis barbantes. Não faço, porque daí eu acabo levando prejuízo, porque eu vou ter que fazer um investimento. Cada barbante vai ser vinte reais, por exemplo, eu vou gastar cento e vinte reais. Então, nesse caso, não vale a pena. Mas, assim, eu faço esses kits que é um de cada cor, eu faço com a sobra do barbante. Assim, tudo que entrar é de lucro, mas eu tenho que ter em mente que o valor que eu coloco na peça, ele é o valor que se a cliente pedir, eu tenho que ir lá e comprar o barbante. Eu consigo comprar, certo? Então, muito importante nessa hora de escolher qual o suplá que você vai fazer, você não escolher um suplá que seja muito complicado, tá? Escolhe um suplá que mudando ali uma carreira fica parecendo um suplá novo. Vou colocar um vídeo aqui, vai ficar nessa playlist também, tá? De vamos fazer crochê pra vender. De suplá nesse mesmo modelo que é o tradicional, que eu falo que é o modelo pétala. Vou colocar ele em várias sequências de cores diferentes pra vocês se inspirarem, tá bom? Então, pra quem estiver querendo fazer nesse modelo assim, dá uma olhadinha na playlist de inspiração aqui que eu vou colocar. Aliás, na playlist não, né? No vídeo de inspiração que eu vou deixar aqui no canal, tá? Então, agora vamos pra próxima dica, né? E aí Obrigado.